Olá, minhas divas! Tudo bom com vocês? Gente, eu estou amando trazer diversas dicas para vocês e eu estou gostando da interação de vocês, né? Dessa troca de informações e vocês pedindo mais e mais dicas assim. E a dica de hoje, gente, é muito simples, muito fácil. Eu trago para vocês como fazer iluminador corporal. Você aí do outro lado, que não tem iluminador corporal assim como eu, não precisa comprar, gente. Basta utilizarmos produtos que temos em casa. Nós só vamos precisar de um hidratante corporal que todo mundo tem em casa e um iluminador ou bronzer que todo mundo tem em casa. Vale ressaltar que o iluminador tem que ser em pó, tá? E o ideal é que tenha um pouquinho de glitter para deixar a sua perna mais iluminada, mais brilhosa. O que eu tenho aqui em casa não tem partículazinhas de glitter, mas ficou perfeito. Fica no ponto essencial para ter uma pele iluminada. E aí, vamos conferir? Você vai precisar de um hidratante corporal. Esse meu aqui é o do Boticário. Ele é muito bom, gente. E ele deixa a pele bem brilhosa. Vai precisar de um iluminador ou um bronzer, de preferência, em pó. Sendo que eu não estou com um iluminador em pó, então eu vou utilizar esse bronzer aqui, ó, da Maybelline. Um copo ou um recipiente, para a gente fazer a misturinha dos produtos. E uma colher descartável ou então uma espátula. Eu vou pegar uma quantidade boa do hidratante corporal e colocar aqui, ó. Colocar duas colheres. Agora eu vou pegar o meu bronzer e com a colher eu vou raspar. Agora, gente, nós vamos fazer a misturinha. Nós vamos misturar o hidratante e o bronzer. Agora o nosso iluminador corporal já está pronto. E nós já podemos passar na pele. Vocês estão vendo que a minha perna não tem nenhum produto, gente. E eu vou passar o iluminador corporal agora junto com vocês, para vocês verem a diferença. De como a minha pele vai ficar. Olhem isso, gente. Olhem a diferença já. Da minha coxa para a minha perna. Olhem a diferença da minha perna com o iluminador e a minha perna sem o iluminador. E aí, meus diabos? Gostaram do resultado final? É muito simples e muito fácil. Eu quero ver todo mundo reproduzindo. Eu quero ver todo mundo compartilhando o vídeo com as amigas, para todo mundo saber essa dica. E eu estou aqui, ó, com o hidratante corporal, que eu vou passar aqui no meu braço para vocês verem a diferença. Tá? Para vocês terem uma outra visão. O meu braço não tem nenhum produto. Eu vou passar agora para vocês verem. Olhem isso, gente. Ó. Olhem só. Olha só a diferença. Daqui para cá, que não tem nenhum produto. É genial essa dica. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Não esqueçam de clicar em gostei, que vai me ajudar bastante. Compartilhe o vídeo com as amigas, porque essa dica precisa ser compartilhada, hein? Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau.